27 aqui E aí galerinha Já comecei bem, já peguei o kart aí 27, terminou em primeiro Vamos ver se consigo fazer a mesma proeza Vamos tentar Vamos tentar Então é nóis 5 minutinhos de Teatro de tempos E aí a gente volta Então começou, pode ir? Vamos ver Então ligamos aqui os bagulhos Será que tá gravando? Tá fiscando? Dá o play Dá o play Tira o dedo Tá full Tá cheio Tá cheio Tá cheio, tá full Que dó Parou Oh carai Tá cheio Que dó Tentado Tentado a fazer merda nessa porra Vamos lá Tira 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 Não, nada, só brincadeira também Ai, caralho Pô, Tiago, acelera direito Essa porra, caralho De novo Aí é droga, essa adiantora, mentira A importância é brincar A importância é brincar Diz que essa tomada de termo A importância é brincar A importância é brincar Ficou cagada Ficou cagada chata Ficou cagada 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 Filha da puta 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 Galera separada Pô, Caio, caiu de propósito Filha da puta Filha da puta Andai um pouquinho Andai um pouquinho Porra Pô, foi tão ruim assim Cadê o vinte Cadê o vinte? O vinte eu vou pegar na esquina Filha da puta Filha da puta Pô, nunca fui tão mal Aqui nessa porra Filha da puta Filha da puta Vamos lá. 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 Vai diversão, mas tem um chuta da puta que enche o saco também. É foda. Porra, velho. Ah, filha da puta. Vamos lá. Vamos pegar os dois de jeito. Ah, tô foda. Ah, tô foda. Ah, filha da puta que volta. Peguei você. Ah, filha. Ah, filha da puta. Caralho, essas cores de bandeira azul, você pode! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, fala sério. Mas o que... Não sei se... Não sei se é até cedo, caralho. Sai, dá um empurrãozinho. 27, uhu! Certo! Que co... Não sei se é até cedo. Ó, 23, anime! 23, anime! 23, anime! Não vai aliviar o pé, caralho! Tô passando o outro... Passa! Tô passando! Olha só! Olha só! Não passa, repassa, caralho! Olha só! Olha só! E aí... 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 Tá cansando de uma bagaça aqui, velho! Isso é louco! Isso é louco! Eu não estou em sexto ainda! Cara, cansei, velho! Sai, tiozinho! Sai que eu passei de cima! Eu... Viu? Você disse, velho! Certo! Como tem... Andai quinto, pelo menos Vamos dizer que está cagado Vamos dizer que está chegando Isso é louco tio, mais 5 voltas Para tentar pegar ele Quinto! Não sei até quando 24? Cadê 24? Está longe! Está lá! Vai ser difícil pegar! Está no muro, não é cara? Vai! Quinto! Vai na corrida! vai a capa corrida vai a capa corrida caralho ganha dois dois quilos vai a capa corrida 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 Pô, podia 24 rodar lá, né? Pô, filha da puta! Ah, 23, vou te pegar, seu viado. Ah! Ah, vai, vai, vai! Ah, vai, vai, vai! Ah, vai, 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 vai! Ah, na ponta do zero! Ah, filha da puta! Boa corrida! Me deu uma fechada Tranquilo Terminei em quinto pelo menos Essa porra Terminei em quinto Essa porra agora Isso é louco, tio Me deu uma fechada No final da tomada de tempo Vamos cortar aqui